Prepara a pipoca, porque hoje eu vou falar da tag dos 50%, ou seja, vou comentar com vocês sobre os melhores e os piores livros do primeiro semestre de 2023. Oi, eu sou a Cat e bem-vindos de volta. Estou muito feliz que vocês estejam todos por aqui. Hoje eu vou falar, então, vou fazer um resumão do meu primeiro semestre do ano, falar um pouquinho sobre os livros que eu li. Os melhores, os piores, o que eu gostei, o que eu não gostei. Já estou aqui com a minha colinha separada, onde eu listei todas as perguntas e todas as respostas, então vamos lá. A tag já começa com a pergunta clássica, qual foi o melhor livro que você leu no primeiro semestre? E melhor para mim, geralmente é o livro que me causou mais emoção, ou que eu fiquei com mais vontade de ler, o livro que me deixou mais animada. E nesse quesito, eu tenho dois livros, eu preciso falar na verdade, que me deixaram muito animada enquanto eu estava lendo. Quem acompanha os vlogs sabe disso. Um deles é A Volta da Chave da Ruth Ware. Outro é esse calemaço aqui, ó, O Sangue Revolto, do Robert Gilbreit. Esses dois livros, para mim, eles dividem o posto de melhores leituras do primeiro semestre, porque foram livros que me causaram mais emoção enquanto eu estava fazendo leitura. Segunda pergunta para chutar o balde é qual foi a pior leitura do seu primeiro semestre. E eu fiz algumas leituras não muito boas, realmente, mas uma que eu fiz recentemente, e eu falei dela também, foi o Flores da Morte. Esse livro aqui é um suspense que fala de uma garota que descobre que a mãe dela se correspondia com serial killer, ela resolve investigar. A trama em si parece ser muito interessante, mas, na minha opinião, a execução desse livro não é boa, não é satisfatória. Eu me decepcionei várias vezes ao longo da leitura, e esse é um livro que ele não entrega o que ele promete. Então, na minha opinião, foi realmente uma das minhas piores leituras do primeiro semestre. Um livro que eu tentei gostar realmente, eu achei que ele tinha potencial, tinha algumas ideias bacanas ali na narrativa, mas eu senti que a autora não conseguia me entregar o que ela estava prometendo, a protagonista não entregava, a trama não entregava, a história tinha muitas pontas estranhas, então eu acabei não gostando dessa história. A terceira perguntinha é qual é a melhor sequência de série que você leu no primeiro semestre, e para isso eu vou escolher A Cadeira Vazia, do Jeffrey Dever. Esse aqui é o quarto livro da série Lincoln Rhyme. O Lincoln Rhyme é um perito criminal que atua em Nova York. O primeiro livro da série é O Colecionador de Ossos, que é fantástica, um dos meus livros favoritos, e essa série, ela continua boa. Quanto mais livros eu leio nela, mais incrível vai ficando, eu vou me apaixonando cada vez mais pelos personagens. Então, se você gosta de literatura policial de boa qualidade, se você gosta de perícia criminal, essa série é um prato cheio, vocês vão amar. Então, realmente, assistam os vídeos que eu fiz sobre O Colecionador de Ossos, eu vou deixar aqui para vocês, mas foi uma das melhores sequências que eu li, sim, no primeiro semestre. Quarta perguntinha é o livro que te deixou mais desconfortável no primeiro semestre. E aqui pode ser aquele desconfortável que te faz ansiar pela leitura, quanto aquele desconfortável negativo que você não se sente bem com o livro. E para isso eu vou escolher A Garota Perfeita. Li esse livro recentemente, comentei sobre ele no vlog, e no vlog, inclusive, eu conversei com você sobre as sensações que ele estava me causando. E uma dessas sensações era um incômodo com a maneira como a narradora estava levando o livro para frente. É um livro que fala sobre um sequestro e a gente vai ter três pontos de vista, o da mãe, o do investigador e o do sequestrador. E esse foi o meu ponto de estranhamento, ter o ponto de vista do sequestrador e a maneira como ela conta a história desse sequestrador, não foi muito, não gostei muito. Tem um romance também dentro da história que eu achei muito mal colocado, eu não achei que deveria ter acontecido. Então foi um livro que, conforme as páginas passavam, ele me deixava desconfortável, e eu acabei não gostando da leitura. O livro mais surpreendente que você leu no primeiro semestre, e para isso eu vou escolher A Volta da Chave da Ruth Ware. Vocês acompanharam a leitura desse livro por aqui no canal. E foi um livro muito legal, foi divertido, foi um livro que eu não conseguia parar de ler, que eu precisava virar uma página atrás da outra, dormi pensando nele, acordei pensando nele, ele super rápido. É um romance que fala de uma babá que é contratada para cuidar de três meninas no interior da Escócia, quando ela vai para lá, parece tudo perfeito, maravilhoso. Porém, a casa começa a apresentar ali coisas meio bizarras, e ela precisa lidar com a situação, tanto para ela quanto para as meninas. É um livro muito divertido, e o final desse livro, eu já vi pelos comentários de vocês aqui, que ele dividia opiniões. É um final bem, bem abrupto, bem misterioso. Eu gostei bastante do final, eu fui uma das pessoas que gostou. Então, é um livro que vale a pena se você gosta de mistérios e suspensos. Vamos chutar o balde mais uma vez, porque a próxima pergunta é qual foi a maior decepção literária do primeiro semestre? Um livro que você tinha uma expectativa positiva, e quando você leu, ele se mostrou negativo. Para esse, eu vou escolher um livro que eu comprei recentemente, e foi horrível não ter gostado dele, porque eu estava depositando boas expectativas nesse livro, que foi o Retiro da Sarah Peirce. Esse aqui é um suspense que fala de uma ilha, um grupo vai para lá para ficar um final de semana, e assassinatos começam a acontecer. A gente tem uma detetive que é deslocada para essa ilha para cuidar desse caso, e a premissa realmente parece ótima, eu realmente fiquei animada, porém, quando eu fui ler, a autora não conseguiu trabalhar a história direito, e eu senti que o livro tem muitos detalhes, que a autora parece que não presta muita atenção, não volta para explicar. Ao final, quando ela entrega a resposta, quando ela entrega o quem foi, a pessoa que cometeu, faltam os detalhes, faltam o como, na maioria das vezes. As coisas ficam um pouco no ar, um pouco absurdas, então, foi um livro que realmente me decepcionou bastante. Próxima pergunta, qual foi a maior surpresa positiva do seu primeiro semestre? E um livro que eu quero destacar, que eu li, de uma autora que eu não conhecia, mas gostei, é esse aqui, o Nada Fica no Embaçado, da Jennifer Hilliard. Esse aqui é um suspense que fala de uma mulher que ela é presa logo no início, ela é condenada por ter participado de um assassinato quando ela era adolescente, e ela concorda com o julgamento, ela realmente diz que ela é culpada, ela participou realmente desse crime, então, ele tem essa questão interessante que ele começa com a protagonista sendo presa, já começa aí o babado. E é um livro que, aos pouquinhos, ela vai nos entregando o que realmente aconteceu naquela noite com a melhor amiga dela, que foi assassinada, o que ela fez, o que ela não fez, enfim, é um livro muito legal, realmente é um livro que você não consegue parar de ler, ele te instiga a seguir até o final, e foi uma surpresa muito positiva, gostei bastante dessa autora, e eu espero que outros livros dela sejam publicados aqui do Brasil. Oi, Faro, esse é um recado pra você. Então, enfim, gostei muito e fica de dica aqui pra você. Próxima pergunta, o livro mais longo e o livro mais curto que você leu no primeiro semestre, eu até fui dar uma olhadinha no Scooby pra conferir pra vocês, mas o livro mais curto que eu li foi Galatea, que é um conto da Madeleine Miller, que é o conto da Galatea, só que é com uma roupagem moderna, ela traz pro nosso mundo, traz pra nossa realidade. Esse livro da Galatea tem 96 páginas, foi a coisa mais pequenininha que eu li agora no início desse ano. E o livro mais longo que eu li no primeiro semestre foi esse aqui, né, foi o Sangue Revolto, que tanto eu li ele, na verdade, eu li ele em inglês, mas em inglês também ele tem 945 páginas, é quase mil páginas, né, esse tijolinho aqui. Então esse foi o meu calhamaço do primeiro semestre. Próxima perguntinha, um lançamento do primeiro semestre que você ainda quer muito ler. Eu fiz um vídeo sobre isso, na verdade, um vídeo sobre os lançamentos que estavam chegando e que eu tava muito animada pra ler, vou deixar aqui, confiram lá porque tá bem legal, e vocês vão conhecer muita coisa bacana que está chegando aqui no Brasil através desse vídeo. Mas de todos aqueles livros que eu falei, obviamente eu tô animada pra ler todos, mas eu tenho que escolher um só, né, pro vídeo de hoje, eu vou escolher o Todas as Boas Pessoas daqui, da Ashley Flowers. Esse livro vai falar de uma jornalista, que ela volta pra cidadezinha dela, onde ela nasceu, e na infância dela a melhor amiguinha dela foi assassinada, e quando ela volta pra essa cidade, outra criança desaparece ou é assassinada, e ela levanta a possibilidade de que o criminoso seja o mesmo 20 anos depois. Essa mesma pessoa que assassinou a amiguinha dela, agora esteja novamente atuando no presente, cometendo novos crimes. É um tipo de suspense que tem tudo que eu gosto, todas as nuances, então eu acho que é um livro que eu vou gostar bastante, tô bem animada e esperando pra fazer essa leitura. Próxima pergunta, um lançamento do segundo semestre que você está muito ansiosa para ler. Deem uma olhadinha nos livros que estão sendo lançados agora, enquanto eu gravo esse vídeo, nessa semana que eu tô gravando pra vocês, e eu nem sabia que esse livro tava sendo publicado aqui no Brasil, foi uma surpresa total pra mim. Um novo livro da Lisa Gardner. Gente, eu amo a Lisa Gardner, eu sou muito fã dela, fã zoca mesmo, e eu não sabia que o livro novo dela tava chegando por aqui, então quando eu vi, eu já coloquei ele lá na minha lista de desejados, e eu tô só esperando uma promoçãozinha, porque o valor não tá muito bacana. Mas é o livro Antes de Desaparecer, que é uma nova aventura, um novo mistério da Lisa Gardner. E Lisa, gente, eu não me importo, a Lisa pode escrever qualquer coisa, ela pode escrever uma lista de supermercado, e imprimir a lista, enviar pra minha casa, que eu vou ler a lista de supermercado dessa mulher. Então quando eu vi que um livro novo dela ela tava saindo por aqui, já coloquei na minha lista, e é um lançamento que eu quero muito, muito ler. Aproveita que você tá assistindo esse vídeo, e comenta aqui embaixo pra mim, qual que foi o melhor, e o pior livro que você leu no primeiro semestre. Me conta essa fofoca, porque eu adoro saber. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha tag dos 50%, de saber quais foram os melhores, e os piores, né, as melhores leituras, aquelas que não deram muito certo. Lembre-se de comentar aqui embaixo pra mim, o que vocês gostaram também, o que vocês desgostaram, é sempre boa essa troca com vocês. É isso, beijão, e a gente se vê no próximo vídeo.